Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. O assunto de hoje é história. Dentro da playlist de história, falaremos sobre lembranças históricas do ano de 1961. Mas antes de começarmos a destacar fatos importantes deste ano, quero convidar você a acessar o nosso blog, canaltubipédia.com.br. Lá você também tem acesso a todos os vídeos que estão publicados no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito na nossa divulgação. Mas vamos falar sobre os acontecimentos importantes do ano de 1961. O dia 12 de abril foi um dia marcante neste ano, pois o primeiro homem foi ao espaço. Todos nós lembramos da Guerra Fria e da corrida espacial que existia entre Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética saiu na frente neste caso, landando o primeiro homem, Yuri Gagarin, para o espaço. A bordo da nave de 5 toneladas Vostok, Yuri Gagarin, de 27 anos, foi o primeiro homem a ir ao espaço. A órbita da nave alcançou em torno de 300 quilômetros de altitude e ela deu uma volta em torno da Terra, gastando mais ou menos 89 minutos para fazer esse trajeto. Segundo informações, as condições de saúde de Gagarin eram monitoradas por dispositivos telemétricos de rádio e televisão. Assim, ao final de sua viagem, Gagarin voltou à Terra, são e salvo, e se tornou um herói nacional, não só na União Soviética, mas para todo o mundo. E foi nessa viagem na órbita da Terra que Yuri Gagarin disse a famosa frase, A Terra é Azul. Nesta ocasião, então, a União Soviética deu um passo largo para vencer a corrida espacial contra os Estados Unidos. Mas, como dissemos, havia uma corrida espacial e os americanos não perderam tempo, tentaram ultrapassar os soviéticos. Por isso, no dia 25 de maio, o primeiro norte-americano vai para o espaço. Alan Chepard Jr. foi o primeiro americano a ir ao espaço. Mas seu voo durou apenas 15 minutos, a bordo da cápsula Freedom 7, chegando a uma altitude de 185 quilômetros de altura. Assim, nessa ocasião, os americanos ainda não haviam conseguido vencer os soviéticos. Os soviéticos foram mais alto e ficaram mais tempo sob a órbita da Terra. Agora chegamos ao Brasil. O ano de 61 foi marcado pela renúncia do presidente Jânio Quadros. O interessante é que Jânio ficou na presidência apenas sete meses. Bem, para ser exato, foram seis meses e 25 dias. Para renunciar no dia 25 de agosto, Jânio Quadros alegou alguns motivos. Dentre eles, ele disse o seguinte, que ele foi vencido pela reação, por tentar conduzir a nação pelo caminho de sua verdadeira libertação política e econômica. Ele alegou que forças terríveis haviam vindo contra ele no seu governo. O interessante é que no dia 19 de abril, poucos dias antes da sua renúncia, Jânio Quadros havia recebido Ernesto Che Guevara, o revolucionário, que ajudou na Revolução Cubana e o condecorou com a maior honraria brasileira, que é a medalha da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. Essa condecoração não pegou muito bem entre setores da sociedade e até mesmo seus aliados políticos. Um fato interessante é que Jânio Quadros, segundo os historiadores, imaginava que ao renunciar o povo clamaria pela sua volta. Isso porque Jânio Quadros teve uma ascensão muito rápida. Em poucos anos ele conseguiu chegar à presidência da República. O interessante também é que na sua campanha política ele usou de um jingle muito criativo. Dêem só uma olhada. Em toda a história do Brasil nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Continuando no mês de agosto, agora no dia 31, comunistas dividem Berlim e fazem um muro. O muro de blocos pré-fabricados de concreto, erigido com espantosa rapidez entre os setores ocidental e oriental de Berlim. Foi a resposta que os comunistas alemães deram às pessoas que queriam passar para o lado ocidental, onde havia liberdade. O fim dessa história só aconteceu no ano de 1989, quando o muro de Berlim caiu. Interessante esses fatos históricos, não é? Gostou deles? Achou interessante esse vídeo? Então dê um joinha e apoie a divulgação do nosso canal compartilhando nas redes sociais. Se deixamos de falar sobre algum assunto ocorrido no ano de 61, aproveite e mencione aí nos comentários para que mais pessoas conheçam os fatos históricos importantes deste ano marcante para o mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe, dê um joinha e apoie o nosso canal. Até mais!